Olá, segundo ano! Como vocês estão? Vamos lá! Quem aí está ansioso para a gente começar mais um momento de muita aprendizagem, mais um momento aqui de discussão, né? Para a gente aprender coisas novas. E aí, vamos lá? Então vamos começar? Olha lá, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é o uso do O e do U. Então vamos lá? Bom, antes da gente começar a nossa aulinha, a gente vai fazer a leitura de um livro que eu vou compartilhar agora aqui a tela com vocês. Então vamos lá, segundo ano, deixar para eu compartilhar aqui a tela do nosso livro para a gente fazer a nossa leitura, certo? Vamos lá? Então olha lá! Bom, o nosso livro de hoje, a nossa leitura vai ser do livro Cores, de Ruth Rocha e Ana Flora. Então vamos começar lá a nossa leitura? Para misturar as cores, os palhaços são doutores. Então olha lá! Amarelando o azulado, o verde acaba formado. Então olha lá, misturaram ali o amarelo e o azul e formaram o verde, olha! Vermelhando o amarelo, temos o alaranjado. Então misturaram ali o laranja, o vermelho e o amarelo para formar o laranja. Vermelho e azul misturando, olha lá! Formou o que ali? Que cor é essa que apareceu aqui? Vermelho e azul misturando, olha! Formando aí o lilás, o roxo, olha! O roxo vai se mostrando. Azul, vermelho, amarelo, roxo, verde e alaranjado. Tudo isso misturado, o mundo fica mais belo. Então, gostaram da história de hoje? É uma história que fala aí, né, da gente descobrir cores novas, misturando as cores que a gente já conhece. Vocês já brincaram aí de misturar cores segundo ano? Quem aí já brincou de misturar cores? Ah, é muito legal, não é verdade? Então vamos lá continuar descobrindo coisas novas. Então vamos voltar agora para a nossa aula, para a gente discutir a nossa temática. Vamos lá? Deixa para eu compartilhar aqui a tela da aula de hoje, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Bom, para a nossa aula de hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer é retomar a leitura de um texto que vocês já conhecem, que é um poema. Nós já trabalhamos poema nas aulas anteriores e nós fizemos a leitura desse poema aí, que é o Pato. Quem lembra aí quem é o autor aí desse poema? Quem será que escreveu esse poema, o Pato? Quem lembra? A Pró falou. Ele é um autor aí muito importante, né, nessa questão aí da escrita desses poemas, né, para crianças. Quem lembra o nome dele? Muito bem, ó, Vinícius de Moraes. Então vamos lá fazer a leitura. Lá vem o Pato, pataqui, patacolá, lá vem o Pato, para ver o que é que há. O Pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço, que foi para a panela. Aí a gente leu essa história, né, na aula anterior, que falava sobre poema. Lembram? A gente discutiu aí que esse pato era um pato que não parava quieto, estava sempre ali fazendo alguma coisa, não é verdade? Então, vamos dar continuidade, né? Então, vamos recordar. Bom, na nossa aula anterior, nós falamos também sobre o uso da letra E e da letra I, principalmente ali no finalzinho das palavras. E nós conseguimos descobrir aí algumas regrinhas, né, para a gente não se perder ali no uso dessas letras. Então, eu tenho uma palavra aí que termina com o som de I e eu não sei se eu escrevo com E ou com I ali no final. Então, o que é que eu tenho que lembrar para eu saber escrever ali certinho? Qual é a dica? Então, a gente conseguiu ali, né, formar algumas regras, né? Então, vamos rever? Então, o que a gente descobriu é que a letra A não vai mudar o som, independente da posição que ela esteja ali na palavra, tá? Ela pode aparecer lá numa sílaba no início, ela pode aparecer no meio, ela pode aparecer no final. O som da letra A não vai mudar, certo? Quem lembra disso? Ah, muito bem. Então, ó, além disso, Pró, a gente descobriu mais alguma coisa. Olha lá o que a gente descobriu. A letra E pode ter som forte ou fraco, tá? Então, a letra E, ela pode ter um som forte, né? Por exemplo, se eu falo aí um nome, ó, Eduarda ou Eduardo. Então, esse E, ó, tem um som forte ali, né? Eduarda. Mas se eu falar aqui uma palavra, ó, a gente viu ali o exemplo na aula anterior, abacate. Abacate. Então, a gente tem aí a palavra abacate, que na última sílaba, né, esse Ti, eu escrevo com E, tá? Mas eu leio com I, por quê? Porque ele tem essa sílaba, é uma sílaba fraca, tá? Não é a sílaba mais forte da palavra, tá bom? Então, quando isso acontecer, a gente escreve com E. Quando ele estiver ali na sílaba fraca, eu escrevo com E, tá bom? A letra I sempre vai ter som forte, principalmente, né, no final das palavras. Então, se a sílaba tiver ali um som forte, né, tiver o som de I e tiver um som forte, eu sei que eu vou escrever mesmo o I e não o E, porque quando tiver o som forte, eu coloco a letra I, tá? Eu só coloco o E quando tem um som fraco. Então, abacaxi, abacaxi. Então, observe como essa sílaba XI é uma sílaba forte, tá? Todos têm aí som de I, né, abacate e abacaxi. Mas abacaxi tem a sílaba aí mais forte, não é? XI é mais forte do que abacate, que é uma sílaba mais fraca, tá bom? Bom, nós vimos também, olha lá, que nós temos aí algumas letras, né, que não vão mudar ali o som, tá bom? Então, a gente viu aí que a vogal A não muda o som, não é verdade? O I não muda o som. E nós vimos também algumas consoantes que não vão mudar o som, tá? Independente da posição também que ela esteja ali na palavra, essas consoantes não vão mudar o som. Então, quais são? Vamos retomar. O B de bola. Olha lá. O D de dado. O F de faca. O P de pato. O T de tatu. E o V de vaca. Então, nenhuma dessas consoantes aí, né, vão mudar o som. Então, eu posso colocar com qualquer vogal que não vai mudar o som dessa palavra. Certo? Então, por exemplo, ó, o B. Se eu escrever aqui, ó, bala. Quando eu pronuncio bala, esse B tá acompanhado do A. Certo? Eu consigo perceber aí o som da letra B. Mas se eu escrever aqui, ó, vamos trocar a vogal. Se eu escrever aqui junto do B, ó, eu botar um E e formar aí a palavra bebê. Bebê. Então, eu consigo perceber aí o som do B. É, se eu trocar, colocar a vogal I. Bicicleta. Ó, bi. Essa sílaba bi, que é formada pelo B e o I. É, eu consigo também perceber o som da letra B. Certo? Se eu colocar um O. Ó, boné. Boné. Então, eu consigo perceber o som do B. Então, a letra B não vai mudar o som, independente aí da vogal, ó, que ele esteja acompanhando. E a mesma regrinha vai valer aí, ó, pra letra D, a letra Fê, o P de pato, o T de tatu e o V de vaca. Certo? Todo mundo lembra disso? Então, vamos lá da continuidade, tá bom? Pronto. Agora, nós vamos ver, analisar a escrita de algumas palavras. Então, olha lá. Eu tenho essa imagem. Que imagem é essa? É um gato. Como é que eu escrevo a palavra gato? Olha lá. O gato, ó, gá, o guê e o á, tô, o te e o ó. E agora, ó, como é que eu separo as sílabas da palavra gato. Olha lá. O que é que eu quero analisar aqui agora, ó? Junto com o segundo ano. Quando eu pronuncio aí a palavra gato, gato, o que é que vai acontecer? Eu percebo que essa sílaba aqui, ó, que é formada pelo T e o ó, ela parece aí ter um som de u. Não é? A gente não pronuncia aí gato, ó. Não é verdade? A gente pronuncia gato. Então, parece que tem um u. Mas, na verdade, a palavra gato, nós escrevemos, ó, com a letra ó. Ó, pró, e por que é que isso acontece? Porque se tem um som de u, por que a gente não pode colocar u, a gente tem que colocar o ó? Por que é que ele tá errado se eu colocar o u? Então, nós vamos ver aí no decorrer da aula. A gente vai descobrir, né? Por que é que ali é um ó e não um u, tá bom? Ó, a mesma regrinha, ó, que imagem é essa aí? É um rato. Olha lá, como é que eu escrevo rato? Ó, rá. O rá eu coloco, ó, o rei e o á. E o tó aqui, rato, é o tê e o ó. Bom, como é que eu separo as sílabas pró da palavra rato? Então, olha lá, separei as duas sílabas, ó, rato. Então, o que vai acontecer aí? É a mesma situação lá da palavra gato, tá bom? Quando eu falo, essa sílaba final, ela parece ter o som de u, né? Nós escrevemos aí com o, mas a gente não pronuncia rato, não é verdade? Nós pronunciamos rato, rato. Então, a gente entende ali que tem uma letra u. Inclusive, na última aula que foi sobre o uso, né, da letra e e da letra i, a pró falou que existem palavras aí no nosso português que a gente pronuncia de uma forma, mas a gente escreve de outra forma, tá? É justamente por conta, ó, dessas irregularidades aí que acontecem. Regularidades e irregularidades, tá? Um exemplo aí é a palavrinha rato, como também a palavrinha gato, que nós pronunciamos como se tivesse um u, mas na verdade tem uma letra o, tá certo? Então, olha lá, mais um aqui, ó, pato. Olha como eu escrevo pato e olha lá a separação das sílabas, né, da palavra pato. Então, ó, como eu escrevo pato, pá, pá, o p e o a, tó, né, o t e o o. Mais uma vez, ó, a palavrinha pato, nós pronunciamos como se tivesse um u aqui no final, mas nós temos uma letra o. E, ó, outra palavrinha aí que tem até lá na historinha, né, no poema que nós lemos de Vinícius de Moraes, galo, olha lá, como é que eu separo as sílabas, ó, galo, galo. Então, eu pronuncio como se tivesse uma letra u, mas na verdade eu tenho uma letra o, certo? Então, olha só, a Pró separou agora. Olha, lá no poema de Vinícius, né, a Pró pegou um monte de palavrinhas aí, que elas terminam com a letra o, mas quando nós pronunciamos, parece, né, que tem a letra u ali, porque nós pronunciamos como se ela tivesse o som de u. Então, olha só, vamos lá? A primeira palavra aí é pato, ó, pato. Então, a palavra pato, ela termina com a letra o, tá bom? Mas pronunciamos com o som de u. Marreco. Tinha a palavra marreco lá na história? Tinha marreco, ó. Marreco. Marreco. Então, marreco também termina com o, mas ele tem o som de u. Poleiro. Poleiro. Poleiro é a mesma situação. Termina com o, mas tem o som de u. Cavalo. Olha lá, cavalo. A mesma situação. Termina com o, mas tem o som de u. Poço. Olha lá, a palavra poço. Também a mesma coisa. Todas essas palavrinhas terminam com o, mas tem o som de u. Galo. Galo, galo até nós acabamos de ver, né? A palavrinha galo. Certo? Pedaço. Ó, que ele fala, né? Comer um pedaço de genipapo. Ó, pedaço. Também aí, terminando aí essa sílaba com o som de u. Genipapo. Olha lá. Genipapo. Engasgado. Ó, que ele fala, né? Ficou engasgado. Olha lá. Engasgado. Também termina com a letra O. Então, ó, papo. Outra palavrinha, ó. Papo. Certo? Então, todas essas palavrinhas ali do texto, né? Que é para o retiro ali do poema de Vinícius de Moraes. São exemplos de palavrinhas que são escritas com a letra O, mas nós escrevemos, mas nós pronunciamos como se ela tivesse o som do u. Tá bom? Olha lá a outra. Moço. Moço. Galo. Aí agora a gente vem para a questão de pensar. Pró, e como é que eu vou fazer para descobrir se eu escrevo essa palavra com O ou com U, tá bom? E lembra que a Pró ensinou vocês a chamarem a sílaba? Então, nós vamos pronunciar essa palavra chamando as sílabas para eu perceber quem é a minha sílaba aí mais forte, quem é a minha sílaba mais fraca. Se a sílaba forte for essa que tem o som da letra U, a gente escreve, né? Com U e senão a gente escreve com O. Então, olha lá. Por exemplo, eu tenho aqui a palavrinha pato. Pato. Então, nós vamos chamar ali para descobrir quem é a sílaba mais forte. Nós vimos que pato é formado por duas sílabas, né? Então, ó, pato. Pato. Ó, pato. Então, a sílaba mais forte é o Pá, tá bom? Como a sílaba mais forte é o Pá, não é esse Tó ou Tu aqui onde está a letra O. Esse O aqui vai ter um som, né? Mais fraco, tá bom? Então, ó, se o som do U for fraco, escrevemos com a letra O. Então, escrevemos com O porque essas sílabas, ó, são sílabas mais fracas. Tá bom? Então, retomando, olha lá. Pato. Pato. Esse U aqui, esse O que está aqui com o som de U, ele tem um som mais fraco, tá bom? Agora, olha esses exemplos aqui de palavras que terminam com a letra U. Então, deixa eu tirar a setinha aqui para não atrapalhar na leitura. Olha lá. Que palavrinha é essa aqui? Xampu. Cru. Tabu. Xuxu. Canguru. Caruru. Caruru. Sururu. Nu. Aracaju. Então, vamos observar mais uma vez. Pró, já essas palavras têm som de U e eu escrevo mesmo com a letra U. Pró, e como é que eu vou fazer para descobrir isso aí? Para eu não me atrapalhar agora? Porque eu sei que tem palavras que terminam com O também, né? Tem som de U, mas a gente escreve com O. E como é que eu vou fazer? Então, vocês vão mais uma vez descobrir qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Vamos chamar aí essa sílaba, tá? Se a sílaba que tem aí o som do U for uma sílaba forte, a gente coloca a letra U. Se for uma sílaba fraca, a gente coloca a letra O. Tá certo? Então, ó. Por exemplo aqui. Então, vamos descobrir qual é a sílaba mais forte. Então, nós temos duas sílabas aí, ó. Xampu. Xampu. Qual é a sílaba que eu demoro mais tempo falando? Ou seja, qual é a sílaba mais forte? Xampu. Qual foi a que demorou mais aí? Xampu. Então, é a sílaba O, U, formada pelo P e o U, certo? Como essa sílaba é a mais forte da palavra, ela tem som de U, e ela é a sílaba mais forte da palavra, eu coloco aí a letra U, certo? Vamos até voltar aqui. Deixa eu voltar lá na letra A, nas palavrinhas que terminam com a letra O, para o segundo ano perceber mais uma vez essa diferença. Ó. Palavrinhas, né, que tem o som de U, mas que não escrevemos com U, nós escrevemos com O. Pato. Olha lá. Pato. Qual foi a sílaba que eu demorei mais pronunciando? Ó. Pato. Pato. Então, eu demoro mais um pouquinho falando a sílaba Pá. Tá? É a sílaba mais forte da palavra Pato. A sílaba aqui, ó, que tem o som de U, que é formada pelo T e O, ela tem o som de U, ela é uma sílaba mais fraca. Como ela é mais fraca, ao invés de colocarmos o U, nós colocamos o O, certo? Já é diferente aqui das palavrinhas, ó, que terminam com a letra U, tá? Se o som do U for forte, escrevemos com a letra U. Observem, ó. Xã-U. Então, nós demoramos mais falando, né, a sílaba Pú. A mesma coisa é aqui, ó, cru, ó, cru, demora um pouquinho mais, ó. Agora, olha lá, palavrinha com duas sílabas, ó, tabu. Vamos ver, ó, tabu, tabu, ó. A sílaba Bú é a sílaba mais forte, demoramos mais um pouquinho, ó. Ó, chuchu, chuchu, então, sílaba forte, escrevemos com U. Canguru, ó, canguru, é uma sílaba forte aqui, ó, ru, escrevemos com U. A mesma coisa aqui, ó, caruru, ó, caruru, então, a sílaba é forte. Então, toda vez que a gente tiver aí um som, né, mais forte, a sílaba mais forte, aí a gente escreve a letra U. Se for mais fraco, colocamos a letra O, tá certo? Agora, olha lá, nós vamos formar aí palavrinhas que terminam com O, mas que tem o som de U, tá? Vamos lá? Então, acompanha aqui a prova. A gente vai juntar aqui e escrever as palavrinhas, ó. Eu tenho aqui as sílabas iniciais e a gente vai colocar as sílabas finais e formar essas palavras. Vamos ler, perceber o som, ver por que é que escrevemos aí com O e não com U, tá bom? Então, olha lá. Camilo é o nome de uma pessoa, não é Camilo, tá bom? Então, vamos lá? Escrevemos aqui, ó, Camilo. Vamos analisar aqui, Camilo. Pro Camilo tem som de U aí no final, só que a gente escreveu com a letra O. Por que, Pro? Porque a gente precisa primeiro descobrir qual é a sílaba mais forte, tá? Da palavra. Se a sílaba mais forte for essa aí que tem o som de U, escrevemos com U. Se não for essa que tem o som de U, se a sílaba mais forte for outra, aí a gente vai escrever com O, porque é uma sílaba mais fraca, tá bom? Então, vamos lá descobrir se ela é uma sílaba forte, ó. Camilo, Camilo. Ó, qual sílaba aí a Pro demorou mais pronunciando, ó? Camilo, Camilo. Então, a sílaba mais forte é o Mi, não é? Esse Mi aqui é a que eu demoro mais tempo falando, ó. Camilo. Então, é uma sílaba fraca. Esse, 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 o Lê e o O, que tem o som de U, é uma sílaba fraca. Por isso que eu coloquei aí, ó, a letra O. A mesma coisa aqui vai ser essa palavrinha. Olha lá. Asilo. Ó, asilo. Olha lá. Asilo. Quando eu pronuncio asilo, ó, qual é a sílaba que eu demoro mais, ó? Esse Zi, ó. Asilo. Asilo. Então, eu terminei aí com a letra O, porque é uma sílaba mais fraca. Agora, ó, vamos ver que palavrinha é essa? Amarelo, ó. Amarelo. Então, ó, por que, Pro que eu escrevi com O? Qual é a sílaba mais forte, ó? Amarelo. Amarelo. Amarelo, ó. Então, o amarelo, a sílaba mais forte é esse Ré aqui no meio, ó. Amarelo. Então, como essa sílaba aqui, que tem o som de U, é mais fraca, eu coloquei com O. Outra, ó. O, Pro, porque Bolo aí escreveu com O, porque a sílaba dela aqui, ó, que tem o som de U, é uma sílaba fraca, ó. Qual é a sílaba mais forte? Bolo. Qual eu demorei mais tempo falando, ó? Bolo. Bolo. Então, essa sílaba aqui, ó, Bó, ela é mais forte, tá bom? Como a outra sílaba aqui, que tem o som de U, é mais fraca, eu escrevi com O. A mesma coisa aqui, ó. Jato. Ó, jato. Olha lá. Também é uma sílaba mais fraca, eu escrevi com O. Ó, fato. É a mesma situação, ó. É uma sílaba mais fraca. Afeto. Afeto. A sílaba mais forte é o Fé, né? Afeto. É uma sílaba fraca, eu escrevi com O. Sapato. Sapato. Então, ó, a sílaba mais forte é o Pá. Por isso eu escrevi com O. Barato. Barato. Então, a sílaba mais forte é o Rá, né? E aí eu escrevi com a letra O. Tá bom? Agora aqui, ó, escritas com U. Tá bom? Vamos ver. Caju. Olha lá. Temos aqui, ó. Caju. Pró, por que eu escrevi com U? Porque essas sílabas aí que tem som de U, elas são as sílabas mais fortes. Então, ó. Caju. É a sílaba que eu demoro mais falando. É a sílaba forte. Coloquei o U. Urubu. Ó. Urubu. Então, a sílaba forte. Tatu. Sílaba forte também, ó. Umbu. Olha lá. Umbu. Peru. Ó. Sílaba forte. Angu. Menu. Então, quando a sílaba aí que tem o som de U for mais forte, for a sílaba mais forte aí da palavra, eu coloco o U. Se não for a sílaba mais forte, eu coloco o O. Tá certo? Agora, vamos fazer uma listagem aí de palavras que tem som de U, né? Mas elas são escritas com O. Elas não são escritas com U. Mais uma vez, lembrando que isso acontece porque essas sílabas não são sílabas fortes. Tá bom? Então, olha lá as palavras. Menino. Trabalho. Carro. Respeito. Caderno. Prato. Moreno. Baralho. Remo. Estojo. Armário. Amigo. Vidro. Idoso. Preto. Feriado. Fino. Relógio. Cavalo. Eterno. Livro. Livro. Galho. Negro. E domingo. Essas palavrinhas vocês podem, né? Depois treinar aí com alguém, com seu professor, com coleguinha, ou até em casa com o irmão mais velho, papai, a mamãe, tá? Para descobrir qual é a sílaba mais forte, tá? E qual é a sílaba mais forte dessa palavra, porque se ela está aqui, tem o som de U, mas a gente escreveu com O, porque essa sílaba aqui, né? Que tem o som do U, não é a sílaba mais forte da palavra. Então, vocês podem até treinar depois, né? Essas palavrinhas para descobrir qual é a sílaba mais forte dessa palavra, tá bom, segundo ano? Olha lá. Aqui agora, ó, a PRO pegou algumas palavrinhas aqui, que tem som de U, mas que escrevemos com O. A PRO separou as sílabas e botou aqui a quantidade de sílabas que tem, então, ó, fino, duas sílabas, relógio, quatro sílabas, cavalo, três sílabas, eterno, três sílabas, livro, duas sílabas, domingo, três sílabas, menino, três sílabas, idoso, três sílabas, feriado, quatro sílabas, tá bom? Então, é até uma dica, se vocês ainda tiverem com dificuldade de estar chamando aí as sílabas para descobrir qual é a sílaba mais forte, vocês podem pedir ajuda, né, para separar aí as sílabas da palavra e aí vocês pronunciam aí, ó, sílaba por sílaba e aí descobrem qual é a sílaba mais forte, tá bom? Então, ó, as nossas regrinhas, a gente vai retomar primeiro, ó, é... Palavras com som de I fraco no final, escrevemos com E, abacate, então, como não é um som forte, eu escrevi com E. Só escrevemos com I ou U, se o som for forte, então, jabuti, caju, então, são sílabas fortes, né, então, eu não vou escrever jabuti com E, eu escrevo com I, eu também não vou escrever caju com O, eu escrevo com U. O final de toda frase precisa de uma pontuação, então, lembrar, tá, escreveu a frase, colocou o ponto final, palavras com som de U fraco no final são escritas com O, pato, então, tem uma sílaba mais fraca, eu coloquei um O no final, tá bom? E olha lá, pra finalizar aí, fechar tudo aí com chave de ouro, a gente vai ver aqui, né, as palavrinhas aí que tem, que terminam, se vão terminar com O ou com U, então, estojo, então, estojo, a sílaba mais forte não é essa final, né, eu tô, então, com O. Caju, ó, caju, é a sílaba mais forte, eu escrevo com U. Afeto, então, a sílaba mais forte é o fé, escrevi com O. Tato, a sílaba mais forte é o tá, escrevi com O, escrevi com U, perdão, a sílaba mais forte é o tu lá no final, tatu, a sílaba, ó, tatu, eu escrevo com U, tá bom? Barato, então, a sílaba mais forte é o ra, escrevi, ó, com O. Menu, a sílaba mais forte, ó, nu, escrevi com U. Bolo, bolo, a sílaba mais forte, ó, é o, é o bó aqui, então, escrevo com O. Um bu, que é essa frutinha da imagem, a sílaba mais forte lá atrás é o bu, né, escrevi com U. Peru, a sílaba mais forte é o ru, escrevi com U. Angu, a sílaba mais forte é o gu, escrevi com U. Jato, a sílaba mais forte é o já, né, escrevo com O. Asilo, a sílaba mais forte é o zi, escrevo com O. Sapato, a sílaba mais forte é o pá, né, sapato, escrevo com O. E urubu, a sílaba mais forte é o bu, escrevo com U, tá bom? Então, segundo ano, conseguiram entender aí direitinho essas regras? Pronto, então, olha lá, já sabe, qualquer dúvida, anotar, perguntar, pró, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!